vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo galera é o seguinte, é baseado no que eu vejo nos comentários dos meus queridos inscritos aqui no canal, eu vou idealizar esse vídeo para poder sanar algumas dúvidas sobre os comentários de inscritos, e por falar em inscritos, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, aí seria bom você clicar no sininho para receber os novos vídeos, também se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, porque é importante seu comentário, porque o comentário, a gente fica sabendo muita coisa pelos comentários de vocês, tá? E aí também a pergunta, pode sugerir o tema do próximo vídeo, e também o seguinte, sugerir assim, ah, eu quero que você faça sobre esse assunto do cartão tal, do banco tal, e aí nós fazemos, ok? Bom, então galera, o seguinte, também deixo sempre o link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito, abrir as suas contas e também seus empréstimos pessoal, vamos lá rapidinho. Galera, o seguinte, o vídeo vai ficar bem curtinho, mas eu acho que é importante ficar sabendo, porque eu vejo muito comentário desse jeito assim, olha, o meu cartão, ele é múltiplo, ele está escrito múltiplo, no entanto, ele só está na função débito, o que eu faço? Bom, é o seguinte, uns fazem o comentário, mas não fazem a pergunta, né? Só deixam lá o comentário, fica indignado, fica perplexo, outros até chegam a colocar um ponto de interrogação. Então, vamos lá, é, tentar sanar essa dúvida de cartões múltiplo, débito e crédito, e por que só vem a função débito, né? De repente, você já deve estar aí pensando, é isso aí que você pode estar pensando mesmo, tá? É que o seguinte, os bancos, o último banco a aderir a essa modalidade foi o Banco Itaú, tá? O Banco Itaú, geralmente, ele mandava um cartão de débito e depois um cartão de crédito, e aí, então, ele quis, para diminuir custo, né? Então, fazer cartões múltiplos, mas então, ele foi um dos últimos bancos a aderir. Ele que oferece, nesse caso, contas também e cartão de crédito. Tem banco que só oferece cartões de crédito e não oferece conta, ok? Mas aí, vamos lá. O banco, eu digo assim, por exemplo, o Trigo, o Trigo só oferece cartão de crédito, não tem conta Trigo, né? Só tem cartão de crédito Trigo. Então, aqueles que tem um banco, ele é múltiplo. E o Itaú foi os últimos a aderir a essa tecnologia de cartões múltiplos. E aí, é em cima desse, inclusive, do Itaú, que tem muitos comentários aqui. Então, vamos lá falar sobre isso aí. Bom, o cliente foi lá, abriu a conta no Itaú, ok? E aí, abriu tanto no smartphone, quanto foi lá no presencial e abriu a conta. Quando chegou o cartão, está escrito realmente atrás cartão múltiplo, débito e crédito. No entanto, a pessoa viu que não tem a função crédito ativa. Bom, aí é o seguinte, a função crédito, ela está ativa, sim. O cartão é múltiplo, tá sim. Débito e crédito. No entanto, não tem limite de crédito, porque, infelizmente, não passou na análise de crédito. E aí, então, ele está somente débito, ok? E aí, tem alguns outros, já com outros bancos, ok? Que não é do Itaú, nesse caso, principalmente, os bancos digitais. Está escrito assim, limite zero, ok? Porque, exatamente, o algoritmo do sistema daquele banco, identificou que aquele cartão é crédito. No entanto, não tem o limite de crédito. Aí, por isso que fica zero vírgula zero de limite. Então, nesse caso, o cartão, ele realmente é múltiplo, ok? Mas, só não tem o limite de crédito. E aí, fica prontinho, já esperando quando o banco lidar, ou seja, conceder o crédito, já está lá, então, já fica aparecendo o limite. E aí, para você conseguir esse limite de crédito, ok? Você pede um reanálise de crédito, porque, muitas das vezes, é um robozinho que vai lá, escaneia, e aí, acaba não oferecendo crédito. Mas, se você pedir um reanálise, esse reanálise é feito por humano. E aí, você pode passar. Isso acontece muito mesmo, inclusive. Tem inscrito que falou sobre o Brasil Card, que é da bandeira Visa, que foi reprovado, disse, olha, liga para eles, entre em contato com eles, pessoalmente, que ele vai reanalisar, porque o Brasil Card é um robô, é um algoritmo que vai lá e faz lá, você perde a pessoa, escaneia, para poder aprovar. E aí, é muito rápido, diz que foi reprovado. Se você ligar, vai ter uma análise, minuciosamente, por pessoa, e aí, você poderá ter crédito, e isso é dito e feito, é supimpa. Chega lá, a pessoa é aprovada, porque pediu um reanálise, e é um ser humano que faz, tá bom? Então, nesse caso, se isso acontecer, pede um reanálise por telefone, e se você puder comprovar renda, comprova a sua renda, que é muito melhor, tá bom? Olha, eu tenho aqui um comprovante de renda, posso mandar? Ah, me arruma um e-mail aí, que eu possa mandar um comprovante de renda. Então, o comprovante de renda sempre é contra-cheque, em algum lugar, ele chama rolerite, né? Mas é contra-cheque, que o teu patrão te dá. Pode ser também imposto de renda, alguns bancos aceitam, na maioria deles aceitam imposto de renda, e também pode ser o decore. Inclusive, tem vídeo aqui falando sobre como você fazer um decore, para poder conseguir crédito, tá bom? Que é um comprovante de renda. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, espero ter ajudado aí as pessoas que fizeram esse comentário, mas o cartão é múltiplo sim, só que infelizmente não foi passado em uma análise de crédito, tá lá, poderá estar escrito limite zero dependendo de algum banco, outros não tá, e aí o seguinte, é só você pedir um reanálise pessoalmente, e de repente, você passa por esse reanálise, e aí tem um limite de crédito anexado ao cartão, porque ele já está prontinho para receber o seu crédito. Valeu, galera!